É quase meia noite E te deixei cantar de amor Vem aí pra ti que seja onde voou Podes palavras no peito E acalente o coração Tire as fontes da vida Não troque elas por emoção Não jogue fora a aliança que eu tirei Quando no altar de sangue a ti me declarei Eu reconheço, eu já pensei em resistir